Sente aqui comigo no sofá Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo O meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quer reconviver Nas demandas que tive Na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é o pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é o felizardo Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar É isso aí, amigo Vem aqui comigo que eu quero ver Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ter julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De despeito De despeito estou quase morrendo Por eu Por eu ser um condenado Como sempre É um martírio Gostar de alguém que vive Nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Este alguém já foi meu amor É um martírio É um martírio É um martírio É um martírio Sou um martírio Sou um martírio Pois meu vício és tu, meu amor